Gente, olha se fosse pra área nova, os que chegaram aqui, as cores lindas, amei essa com azul, são aquelas que vem com as bolsinhas menores, ó, a rosa que a gente já tinha, né, visto, tem a verde, ó, lindinha, lembrando que essa alça aqui, ó, é daquela que ajusta, tá? Aí tem a vanilla com pink, tá? E tem a toda pink também, eu achei lindas, aqui também tem as cores tradicionais, ó, tem a preta, mas aí a alça já vem trazendo o nome Michael Kors, tem aqui com monograma preto, a beige e a marrom com caramelo, são lindas.